Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de fogo O que cê sente quando cê mentiu Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar O que eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da pista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Pra ser muito gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Pra ser muito gostoso O telefone pra contato É 719-9984 4181 Mas é esquema O cara Portal do Arrocha O que cê sente quando cê mentiu Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar O que eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da pista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Pra ser muito gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Pra ser muito gostoso Vira história muito marca A loja que me abriu Sabe quando a gente terminar o relacionamento Sabe quando a gente mete o louco na cidade de Samoen Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrei batons pela cidade Mas nada disso apaga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que não é tarde Oi, balde Sabe quando a gente Terminar o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco Na cidade de Samuel Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada disso Apaga minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém Do nível Só acha amor Incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que não é tarde Oi, balde Antes que você talvez tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Com a mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vascula Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E outra uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu E a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Não te trocaria Nunca Alô, Tentinho Eu tô patrão Tamo junto Volta os esquitos Lando ao cair Lando ao cair Lando ao cair Lando ao cair do Arrocha Antes que você talvez tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Com a mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vascula Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu E a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Por nada nessa vida Não te trocaria Nunca Nunca O piloto da nave é Em tênis do 20 gravações O melhor da região Não te trocaria Não te trocaria Mas não te trocaria não te trocaria Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar suas corridas E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer das bebidas das amigas da bolsa E me ligar falando Quando me busca, te amo, me perdoa Cadê seu namorado, moça? Eu ia ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas da boate pra falar Eu ia ser você lembrar de mim Me busca, te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer das bebidas das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Cadê seu namorado, moça? De príncipe virei um bobo Te dei amor, você me macho Chupou de novo, de novo Pedi a sorte pra felicidade Tô sozinho nesse mundo louco de saudade Sua penalidade é sair de mim Mas como esquece um amor assim Se eu tô gravado em você, você Gravado em mim Você é o preço por te amar E é que seu olhar me diz bom Eu te perdoe, você sempre é bom Qualquer dia desses eu te esqueço Eu sou grave, o que eu vou lhe falar Me prendeu e só quer voar Deixei de sorrir pra te ver sorrir Tô aprendendo a dar valor a mim J.G. Paredão Tô sozinho nesse mundo louco de saudade Tô sozinho nesse mundo louco de saudade Isso é o preço por te ver sorrir E é que seu olhar me diz bom Eu te perdoe, eu te perdoe, você sempre é bom Eu te perdoe, você sempre é bom Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala ficar Eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece e o outro sussurra, pensa direito Quem sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoar Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoar Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Você vai cê não me acha Oh, oh, oh Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece, o outro sussurra, pensa direito Quem sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai ser não me achar Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder, vai ser não me achar Oh, 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 oh Família à loja A família do som très modinho Régua, mama Mas dedo nesse som, dedo, dedo, dedo Toca, velho, dedo Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento ou raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa a marca Que não dá pra apagar Sei que errei Mas tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida e coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Tá fofo, music Gravando tudo Tenho coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho coração Bem melhor que não tivera E esse coração Não consegue se encontrar Ter ouvido a voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem quer ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encontrar Passar as noites claras dentro de ti Um peixe Para inventar, decorar sua cintura Fazer sireta de amor à luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Capofo Music Gravando tudo